Um dos conceitos essenciais no estoicismo é a divisão entre coisas que controlamos e coisas que não controlamos, que Epicteto e Carídeon explicam tão claramente. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo? Não necessariamente. Mas os estoicos acreditam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada nessas coisas e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não estivermos. Quando a vida se torna dolorosa, frequentemente indica que investimos nossas emoções em assuntos além de nosso controle. Ao fazer isso, inadvertidamente concedemos a esses assuntos a autoridade para nos manipular e controlar como marionetes. Paradoxalmente, então, apontamos o dedo para esses manipuladores, por puxarem nossas cordas, sem perceber que lhes demos o poder de fazê-lo. No entanto, ao desvincular nosso investimento emocional nesses assuntos, retiramos deles sua influência sobre nós, nos concedendo a serenidade para permanecermos indisturbados. Para Marcos Aurélio, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitiu que ele lidasse com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como imperador e se concentrasse na tarefa que ele acreditava ter recebido dos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade para outras pessoas. Não sendo movido por forças externas ou uma seleção delas, poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam. Para outros, poderia ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, quais são as coisas com as quais devemos parar de nos ocupar? E o mais importante, como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marcos Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena. Nas meditações de Marcos Aurélio, ele diferencia repetidamente entre o presente, o passado e o futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos importamos demais com elas, ou de maneiras erradas, ou com as coisas erradas. Para clareza e estrutura, este ensaio é subdividido nessas categorias, começando pelo futuro. Como Sêneca articulou eloquentemente, Muitas vezes sofremos mais angústia dentro dos limites de nossa imaginação do que na realidade de nossas experiências. Essa afirmação destaca a noção de que nossos pensamentos servem como a fonte de nosso sofrimento. Quando dirigimos nossa atenção para o futuro, nossa imaginação frequentemente corre solta, evocando uma miríade de cenários de eventos potenciais, a maioria dos quais é improvável de se concretizar. Em antecipação, contemplamos estratégias para navegar por esses resultados potenciais. Tudo isso enquanto trememos de apreensão devido à nossa incerteza sobre como o futuro se desdobrará. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, a fortuna nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto. Considere este cenário. Podemos ter dedicado anos planejando e economizando meticulosamente para uma aposentadoria bem merecida, apenas para sermos confrontados, quando nos aproximamos do limiar de nossos anos dourados, com um diagnóstico devastador de câncer que nos concede apenas alguns meses para viver. A simples possibilidade de tais eventos frequentemente mergulha as pessoas em uma ansiedade interminável. O espectro de resultados potenciais varia desde os melhores cenários até os piores. E se uma catastrófica terceira guerra mundial eclodir? E se sofrermos uma perda financeira completa? Essas consequências graves estão indiscutivelmente dentro do reino da possibilidade, mas, enquanto não estão acontecendo no presente, não podemos lidar com elas, pois esses eventos simplesmente não estão ocorrendo, pelo menos ainda. Eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, já que ele não existe fora da mente. Marcos Aurélio enfatizou que não é o fardo do futuro que pesa sobre nós, mas sim o peso do momento presente sozinho. O futuro em si não é o que nos prejudica. É nosso manuseio presente dele que determina nosso sofrimento. A angústia decorrente de eventos futuros realmente ocorre no presente. Ironicamente, o futuro não se desenrola no presente, pois, quando o encontramos, já é o presente. Assim, a miséria associada ao futuro surge de nossas preocupações e preocupações atuais. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, pois sofremos com eles em nossa imaginação, deixando que eles ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurélio diz sobre se importar demais com o futuro? Primeiro, consideremos a seguinte citação. Nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o encontrará, se tiver que, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele destacou a noção de que, se ele pudesse navegar efetivamente no presente, ele possuía a capacidade de confrontar os desafios do futuro também. Aconselhava a si mesmo contra se preocupar com todos os cenários terríveis que poderiam se desdobrar, incentivando, em vez disso, um foco nas circunstâncias imediatas à mão. Quando ele se concentrava no presente, percebia que podia suportá-lo. E se esse fosse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda estava por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati, o amor ao destino, mas fortalecido com a confiança de que seremos capazes de superá-lo. O passado, Marcos Aurélio lembrou a si mesmo de quão rápido a existência passa e desaparece no infinito, além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, se foi, e a menos que inventemos a máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marcos Aurélio afirmou sucintamente, lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado, e foi-se, ou ainda não foi revelado. Portanto, é curta a vida do homem, e estreito é o canto da terra onde ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, frequentemente estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora dele, e não podem ser alcançadas, o futuro e o passado. Marcos Aurélio afirmou que o passado significa quase nada, e é indiferente no presente. Não é que os eventos que aconteceram no passado não influenciem o presente, ou que não possamos aprender com eventos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance. E muitas vezes, nossas memórias do passado estão confusas, e as formas de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Dependemos de recordações de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista nossos ou de outros. Portanto, o passado não está apenas fora de alcance, nossa lembrança dele é muito provavelmente imprecisa. No entanto, persistimos em nosso apego emocional com eventos passados, frequentemente repetindo-os em nossos pensamentos, revivendo a angústia que uma vez nos infligiram. Alguns acreditam que ao contemplar o passado podemos exercer alguma influência sobre ele. No entanto, esta é uma ilusão enganosa. O passado existe como uma entidade irrecuperável, escorregou além de nosso alcance. Tudo o que permanece dentro de nossa visão é nossa capacidade de gerenciar nossos pensamentos sobre algo que foi lavado há muito tempo, nunca mais para retornar. Muitos se encontram dizendo frases como eu gostaria de poder ter lidado com isso de maneira diferente. No entanto, tais desejos são fundamentados no inalcançável. Esses pensamentos servem apenas para despertar desejos que nunca podem ser realizados, oferecendo nenhum ganho produtivo. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marcos Aurélio focava em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados. Provavelmente também não poderíamos impedi-los quando ocorreram no presente. mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como algo infeliz. Podemos ter tido infâncias difíceis ou experienciado o término de amizades ou empreendimentos empresariais fracassados. Mas, de acordo com Marcos Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante quanto como lidamos com eles. Ele afirmou, é uma pena que isso tenha acontecido? Não, é uma sorte que isso tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso por isso, não despedaçado pelo presente ou amedrontado pelo futuro. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Por que tratar um como um infortúnio e não o outro como afortunado? Você realmente pode chamar algo de infortúnio que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade. O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize? Curiosamente, Marcos Aurélio não desconsiderou completamente a importância do passado. Em vez disso, ele reconheceu seu valor potencial como fonte de aprendizado. Ele acreditava que ao examinar os padrões e ritmos no passado, como os eventos tendem a subir e descer, muitas vezes se repetindo, podemos ganhar insights para nos ajudar a antecipar e nos preparar para o futuro. Essa perspectiva nos permite extrapolar do passado para informar nosso entendimento do que pode estar à frente. O momento presente é o único domínio de Marcos Aurélio enfatizou frequentemente que o momento presente é o nosso único domínio. É o reino confinado ao qual temos acesso imediato. Serve como um ponto de vantagem do qual podemos espiar nas profundezas infinitas do passado e na obscuridade inscrutável do futuro. Marcos Aurélio manteve um compromisso de se ancorar no presente e se concentrar no que estava dentro de sua esfera de controle o momento presente. No entanto, mesmo quando conseguimos soltar o passado e reduzir nossas ansiedades em relação ao futuro, muitas vezes nos encontramos gastando preocupações excessivas com questões que carecem de verdadeira importância, questões que se desdobram diante de nossos olhos neste exato momento. Frequentemente experimentamos descontentamento com o desenrolar da vida no aqui e agora. e quando os eventos se desviam de nossos desejos, é comum sucumbirmos a emoções como raiva, tristeza ou desespero. Mas, segundo Marcos Aurélio, ser emocionalmente perturbado pelo que a fortuna nos reserva é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra não está em nossas mãos, como reagimos a ele está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marcos Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos a fazer. Ele comparou pessoas que lutam com a fortuna a porcos que chutam e guincham quando sacrificados. Não adianta, já que não podemos evitar o que os deuses têm reservado. Não podemos impedir as pessoas de quererem lutar em guerras. Não podemos impedir desastres naturais de acontecer. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos obrigar o mundo a realizar nossos desejos. Não há garantia de que aqueles que nos atraem retribuirão nossos sentimentos. E não é certo que todas as pessoas experimentarão igualdade de oportunidades na vida. Isso é uma impossibilidade inerente. Ainda assim, frequentemente gastamos uma quantidade considerável de tempo e energia resistindo os aspectos imutáveis da realidade. Coisas sobre as quais somos impotentes para mudar, independentemente dos métodos à nossa disposição. Nossas emoções oscilam entre a raiva devido aos desejos não realizados e a tristeza quando confrontados com circunstâncias indesejadas. Consequentemente, o momento presente se transforma em uma câmara atormentadora na qual suportamos os caprichos volúveis da fortuna. Por outro lado, há momentos em que ficamos enfatuados com o presente, agarrando-nos a ele tenazmente com medo de renunciar ao que possuímos. Mais uma vez, nós entregamos o controle para os caprichos da fortuna ao ficarmos totalmente envolvidos em tudo ao nosso redor, fugaz e incontrolável. No entanto, muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está ao nosso alcance, nossas escolhas, ações e opiniões. Marcos Aurélio viu a lei da natureza como nosso mestre. Se fugirmos dela ou sentirmos tristeza ou raiva por ela, não somos nada além de desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e nos concentrar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia ficando enojados ou se apegando às nossas circunstâncias. No sétimo livro de suas meditações, Marcos Aurélio transmitiu um método para abraçar o presente. Ele argumentou que nosso foco deveria se concentrar no que possuímos atualmente, em vez de nos fixarmos no que nos falta. No entanto, ele aconselhava cautela nessa abordagem. Em suas próprias palavras, trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você valoriza mais e pense em quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado. Não derive tanta satisfação excessiva que você comece a superestimar o valor delas a ponto de perdê-las e causar-lhe aflição. No entanto, abraçar as próprias circunstâncias pode representar um desafio considerável, especialmente diante de dificuldades significativas e quando a vida nos serve uma série de limões. Alguém pode se perguntar se é pedir demais um intervalo. No entanto, Marcos Aurélio sustentava que a adversidade não deveria servir como justificativa para reagir como animais em pânico e angustiados. Em vez disso, ele afirmava que tais desafios representam oportunidades para praticar a virtude, essencialmente significando a aplicação da filosofia estoica na vida de alguém. A essência da vida não gira em torno do esplendor e da fortuna de nossas circunstâncias externas, pois esses aspectos são inerentemente caprichosos, frágeis e além de nosso controle. O que realmente importa, de acordo com os estoicos, é como confrontamos as situações que se desdobram diante de nós. Marcos Aurélio acreditava deveria ser nossa principal preocupação. Como Marcos Aurélio afirmou, porque para mim, o presente é uma chance para o exercício da virtude racional, virtude cívica em resumo, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam o que acontece como sagrado, natural, não novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente manejável. Isso é tudo por hoje. Espero sinceramente que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.